Oi, eu sou a Morgue, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no meu canal e se você é novo ou nova aqui, já se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho que eu solto vídeo aqui todos os dias e está começando mais um vlog, hoje vou mostrar para vocês um pouquinho do meu dia eu vou dar uma organizada na casa, vou fazer uma comidinha também vocês viram que ontem eu fiz uma comprinha, vou ser para vocês também, os potinhos de mantimento que eu comprei os potinhos de colocar óleo, azeite, enfim, estou muito, muito feliz, gente devagarzinho tudo vai indo, tudo vai se encaixando e vai ficando do jeitinho que eu sempre sonhei então hoje eu vou fazer uma comidinha, vou dar uma organizada rápida na casa mais tarde o Vito está querendo ir no shopping, mas não é muita certeza se a gente vai ou não se a gente for eu mostro para vocês, tá bom? então vem comigo que o vídeo de hoje está bem, bem, bem produtivo e gente, hoje eu não fiz café, né, porque o Vito fez café para mim, olha que fofo pãozinho com queijo e presunto, cafezinho com leite, olha adoro, vou tomar meu cafezinho aqui, né, para a gente conseguir fazer as coisas e gente, depois do vídeo de ontem, muitas de vocês perguntaram, é porque eu não comprei o pote do café de açúcar, eu já comprei, mas eu comprei pela internet parecido com esse daqui, mas com a tampa muito mais rosa, né, mas ainda não chegou então por enquanto vai ficar assim mesmo, mas ó, está bem organizadinho as coisas eu amei esses potinhos, gente, sério, tantas vezes vocês viram falando gente, preciso comprar um pote para organizar os mantimentos e eu amei, a minha cozinha é meio pequena, então acaba ficando um ninho mas o importante é deixar tudo organizadinho aqui ainda está tudo organizadinho, o armário, graças a Deus a gente conseguiu fazer a nossa compra do mês, com o nosso esforço, com o nosso trabalho e que nunca falte na casa de ninguém, eu creio, eu tenho fé e é sobre isso, gente vou dar uma limpada nessa pia aqui para me poder fazer o almoço vou lavar essa loucinha, vou guardar essa loucinha aqui que eu tinha lavado ontem, à noite vou colocar a água do macarrão aqui, vou colocar um pouquinho de azeite e vou quebrar o macarrão porque, gente, eu gosto de fazer assim, tá bom? é desse jeito que eu faço e dá certo já tirei a carne moída, gente, eu tinha tirado ontem à noite, ó já descongelou peguei pimentão aqui, cebola roxa e aí vou picar tudinho para fazer os temperos, né? também vou picar o alho para poder preparar a carne moída o macarrão já está aqui, ó eu coloco ele na água gelada porque quando eu coloco na água quente, não dá certo sempre ele gruda então essa é a única forma que eu faço e dá certo então eu faço com a água gelada mesmo e vai esquentando normal já separei essa panela aqui para mim fazer o molho eu vou fazer o molho separado do macarrão, tá? porque o Vitor não gosta muito de molho então cada um coloca a quantia que quer e assim fica mais fácil vou começar cortando as coisinhas aqui, gente vou cortar a cebola, o alho e o pimentão troquei as panelas, gente coloquei o macarrão aqui que coube mais e aqui eu vou fazer o molho que eu lembro que tem mais espaço para mexer a carne moída vamos lá, gente vou colocar um pouco de óleo vou colocar os temperinhos que eu já piquei o alho, o pimentão e a cebola vou deixar dar aquela refogadinha aquela murchadinha e depois vou colocar a carne moída eu não usei o pacote inteiro, tá bom, gente? porque era muito eu acho que eu coloquei 300 gramas de carne moída para temperar eu vou colocar um pouquinho de sal tempero baiano, colorau, cominho e esse é o tempero que eu uso aí eu vou deixar a carne dar aquela fritadinha quando ela estiver bem sequinha desse jeitinho assim, gente, bem sequinha eu vou colocar um molho de tomate coloquei um pouco de água também para render e agora é só esperar ferver e olha esse molho, gente que perfeito nossa, eu queria que vocês pudessem sentir o cheirinho daí olha isso humm nossa, a fome já até bateu olha isso ficou pronto, gente, ó o molhinho olha isso que delícia só faltou uma salsinha, né? eu ia fazer toda a diferença, né? mas olha isso que delícia e aqui já está o macarrãozinho eu coloquei um pouco de manteiga mas acabou que nem gravou eu coloco manteiga para não ficar grudento, sabe? agora eu vou montar meu pratinho aqui vou colocar só um pouquinho que eu quero experimentar ver se está bom vou colocar um molho nossa, gente, eu adoro macarrão assim sério, é meu favorito vou colocar um queijinho ralado que não pode faltar, né? e olha esse pratão, gente humm que delícia ah, vamos comer terminei de almoçar agora, gente nossa, bateu ter preguiça é, o Vitor está vindo aqui em casa, né? que ele tinha ido resolver algumas coisas acho que a gente vai ir no shopping e, gente, estava dando uma olhadinha nos comentários e muitas de vocês falaram para mim fazer compra no Atacadista que é mais barato e compensa eu já fiz compra lá e tentei vídeo aí que eu gravei para vocês porém, ontem eu escolhi fazer no Carrefour porque tem mais variedade mais opção e não é tão cheio o Atacadista é barato porém, é muito cheio e eu não estava afim de ficar no mercado sabe, muito tempo então a gente foi no Carrefour eu achei as coisas até acessível o leite condensado estava muito barato o creme de leite realmente é porque o Vitor pegou bastante coisa a gente pegou besteira a gente também pegou mistura porque a gente já comprou o essencial para durar o mês todo e durar até mais, né? então, eu achei que compensou bastante mas tem muitas pessoas que vão achar que não compensou mas para a gente compensou porque a gente pegou muita coisa a gente também pegou chocolate, besteira enfim, muitas coisas mesmo e sobre as coisinhas que eu comprei para organizar nossa, fiquei muito, muito feliz sério porque eu estava querendo muito vocês sabem mais para frente eu pretendo comprar aqueles organizadores sabe, de organizar o leite condensado certinho aqueles potes enfim, também quero comprar uma fruteira eu não sei se eu vou comprar uma fruteira de mesa ou uma fruteira de chão muita coisa ainda que falta comprar mas é tudo com tempo não precisa ter pressa né, e conforme eu vou comprando eu vou mostrando aí para vocês acompanha aí, gente que vai vir muita, muita novidade esse final de semana também vou dar uma saidinha vou gravar um vídeo muito, muito legal para vocês então, ó está vindo muito, muito vídeo legal aí meus amores eu e o Vitor decidimos ir no shopping agora então eu coloquei uma blusinha aqui um shortinho e a gente vai lá chegando lá eu mostro para vocês tudinho, tá bom? né? a gente chegou agora aqui no shopping a gente veio mais para comer, né gente? estamos dando uma olhadinha aqui até sushi no shopping tem eu nunca comi, né? depois eu vou ver se eu experimento qualquer dia desse 9,40 não lançou nenhum filme novo só esses tem? sim nossa, falei? ah, então a gente assiste outro dia deixa para lá olha lá o pessoal gente, o Vitor não aguenta ver e já quer brincar aquele azulzinho ali está bem fácil de cair, tá vendo? e eu queria pegar essa tartaruguinha achei tão fofa para pôr na minha cama vou ver se eu tento pegar ela vem, um ursinho ah, você parou de graça é cachorro ai, mas tão feio parece o Kaleb pega o Vitor gravou? gravou mas é muito bom gente, hoje a gente está com sorte tentam o dinossauro, acho que é mais fácil esse dinossauro aí, ó aperta vou descer a parte duas vezes vai, vai, vai gente, olha os cinco que a gente pegou vou tentar pegar a tartaruguinha depois nós está com sorte, minha morrita a gente pediu lanche aqui a gente pediu brabo uma coisa braba aqui que é assim muito come muito come comeu olha o taco velho, mas foi muito gostoso o Vitor vai tentar pegar a tartaruga pra mim vai, amor e aperta, aperta quando ela descer aperta, aperta, aperta aperta, aperta ai, que ódio ela de novo não vai dar ela está inclinada não vai, ela está inclinada falei? ela está inclinada gente, olha o ursinho mas não pegou mais que agora está difícil mas tem essa máquina aqui todo no shopping tem uma máquina e olha que bonitinho parece um carrinho tá vendo? que fofura esse é o que? dois reais ah, esse tem de tudo ó, esse pretinho que lindo vou tentar pegar esse pra pôr na cama quando era pequena, gente eu deixava minha cama cheia de urso de pelúcia nossa, eu tentei esses pequenininhos o Vitor vai sacar dinheiro ó mas que traga pra cima era pra aquele esse gordão aqui ó tá fácil agora a gente está indo embora já comeu? já comi, peguei os bichinhos olha o meu gosto tem um mistério no gosto do Vitor o que será? levando a batata embora vai jogar fora pra quê, né gente? nós pagamos também em casa do Vitor do Vitor do Vitor do Vitor do Vitor Obrigado.